Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje que eu venho trazer pra vocês é sobre treinamento com a bola branca colada. Isso mesmo pessoal, treinamento com a bola branca colada é uma jogada que é bem difícil aí pra maioria dos jogadores, pelo menos pra mim é muito difícil, vamos dizer que seja o calo aí da maioria dos jogadores. E a gente vai ver a melhor forma de estar encaçapando essa bola e resolver esse problema aí. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir pra você deixar seu like aí, se você já gostou aí de início. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu comentário aí pra gente também, pra gente tá podendo fazer outros vídeos posteriormente aí e também tá crescendo o nosso canal. Então pessoal, deixa eu explicar pra vocês como é feito esse treinamento. Eu vou alinhar aí 5 bolas de um lado da caçapa e 5 bolas do outro lado da caçapa, 5 bolas vermelhas. Vou sempre estar tacando com a branca, a bola azul vai estar no ponto dela e ela vai ser substituída pelas bolas vermelhas. A partir do momento que eu encaçapo uma, eu pego a vermelha, coloco lá no ponto da azul, coloco a branca no mesmo local colada na tabela, onde estava a vermelha e continuo a sequência, certo? Tem que encaçapar 5 de um lado e 5 do outro. Depois disso aí, desse 5 de um lado e 5 do outro, você vai ver qual vai ser a sua média aí de 10 tentativas, né? Você anota essa média aí pra tá depois, daqui a um mês, daqui a dois meses, tá vendo se você teve melhora ou não. Com os ensinamentos que eu vou passar pra vocês aqui, com certeza se você seguir todos eles, você vai ter melhora nessa bola, especificamente nessa bola que eu acho que é o calo de todo jogador. Então o que é que a gente vai fazer? A principal técnica que a gente vai estar utilizando aqui é com a cabeça. A gente, você vai deixar, tentar deixar a cabeça parada durante a tacada e após a tacada. Você vai observar a bola vermelha ou azul caindo na caçapa. Após ela ter caído na caçapa, você pode levantar já. Não precisa nem esperar a branca parar. Encaçapou a bola, já pode levantar. Por que isso? Quanto mais tempo você ficar parado, certo? Com a cabeça parada, você vai ter mais chance de encaçapar a bola, certo? O taco vai ter mais chance de ir em linha reta. E também, você também, depois da tacada, vai ter como fazer aquela análise. Análise de que se o seu erro foi de mirar errado na bola branca, da batida na bola branca, ou foi técnico. Se você torceu o braço e você levantou a cabeça. Então essas coisas, se você fizer, seguir essas instruções, você vai ter grande sucesso, principalmente nessas tacadas, mas, além disso, vai ter em todas as tacadas, tá bom? Então eu vou deixar o vídeo rolando aí, pessoal, pra vocês. Vocês vão observando aí como é que é feito os exercícios e coloquem em prática em casa. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agradeço demais. Agradeço também que a gente está chegando aí em quase 30 mil inscritos no canal. Muito obrigado por você e pela sua audiência. E lembre-se, pessoal. Pratique sinuca. Sinuca é esporte. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.